Meu corpo quente, meu beijo ardente, tua pele a deslizar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar O teu sorriso, a tua voz, o meu ouvido a sussurrar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Me protegendo, me provocando, me pedindo pra ficar Eu só posso imaginar, o livro é se você não tá Somente lembranças da memória, fotos e vídeos nossa história Rascunhos guardados, teu cheiro no par Você do meu lado, eu só posso imaginar Somente lembranças da memória, fotos e vídeos nossa história Rascunhos guardados, teu cheiro no par Você do meu lado, eu só posso imaginar Mas a fonte, a diferença está na voz Meu corpo quente, meu beijo ardente, tua pele a deslizar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Teu sorriso, tua voz, o meu ouvido a sussurrar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Protegendo, me provocando, me pedindo pra ficar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Livro é se você não tá Somente lembranças da memória, fotos e vídeos nossa história Rascunhos guardados, teu cheiro no par Você do meu lado, eu só posso imaginar Você do meu lado, eu só posso imaginar Somente lembranças da memória, fotos e vídeos nossa história Rascunhos guardados, teu cheiro no par Você do meu lado, eu só posso imaginar Você do meu lado, eu só posso imaginar Teu sorriso, tua voz, o meu ouvido a sussurrar Eu só posso imaginar, eu só posso imaginar Teu sorriso, Fairy e Barriga Aqui quando lá, eu só posso imaginar